Fala aí pessoal, vamos aqui para mais um vídeo de estudos, rapidinho aqui para vocês, para o nosso grupo de estudos aí do Telegram, eu vou deixar a descrição desse grupo aqui, vou deixar o link desse grupo aqui na descrição desse vídeo, e para vocês aí do YouTube, para o nosso EAD, vou passar os pontos para vocês e as possíveis movimentações do preço aqui nesses finais de contrato aí do dólar, índice e tudo mais, vou passar os pontos aqui para vocês aqui, o que pode estar acontecendo aqui, vamos começar com o mini índice, o que pode acontecer aqui amanhã com o mini índice, o preço pode abrir, buscar esse ponto aqui mais ou menos, retornar para teste, mais ou menos nessa região, se ele abrir acima desse ponto, a gente só vai com o preço, abrindo acima desse ponto aqui, ele pode voltar a testar aqui, e a gente vai com o preço, alguma coisa nesse sentido, se ele voltar rompendo esse ponto aqui, rompendo e testando esse ponto, rompendo essa linha de tendência aqui, essa linha de tendência, a gente rompe e volta a testar, a gente pode vir buscar novamente esse ponto aqui, mais ou menos esses pontos aqui, passar o ponto aqui para cima também, os pontos principais para vocês estarem anotando, 81739, 81544, 81349, 8166, 80716, 80626, 80389, 80313, 80250, 79992, 79923, 79839, 79756, 79603, e 79366, vou botar mais um aqui ó, 79, 067, tá, vou passar rapidinho o dólar também para vocês, e quem quiser participar do nosso grupo de estudos aí, tem material gratuito, e quem é novo no canal, é que eu vou deixar os links dos vídeos importantes aí, para o iniciante aí do canal, tá, e deixar aí nessa descrição desse vídeo, beleza? para o dólar aqui para amanhã, o que ele pode fazer aqui pessoal? ele pode, deixa eu pegar aqui, ele pode abrir nesse ponto aqui, e vir buscar para baixo, vir buscar para baixo, continuar descendo, tá, continuar descendo aqui, romper e seguir essa linha de tendência, a partir desse ponto também, ele pode romper, e nem vir buscar nada, e vir buscando abaixo aqui, tá, seguindo essa linha de tendência, pode né pessoal, ele buscar aqui, lateralizar um pouco, e descer também, a linha de tendência principal lá de cima, tá, e, e, rompendo e vir buscar, rompendo aqui, lateralizando até esse ponto, e vir lateralizar um pouco aqui, perder esse fundo, trabalhar um pouco nesse ponto, e descer, continuar descendo, beleza? e se ele romper essa linha de tendência, se ele começar a romper essas linhas de tendência, romper esse ponto, aí, alvo, aqui nesse ponto, beleza? rompendo, segue com o preço, normal, tá, ou, aqui cabe uma venda legal também, tá, então é mais ou menos isso aí, que a gente vai ter para o dólar, passar os pontos para vocês, tá, uma movimentação bem legal amanhã, tá, se ele movimentar bem, e pode ser, ele movimenta, eles dois movimentam bem amanhã, tá, vou mostrar os pontos aqui para vocês, é, T759, é, T754, T750, é, T734, T728, T724, T717, T712, T707, T697, T690, T688, T676, podemos buscar, T6754, T630, não sei se busca amanhã, pode ser, pode ser, swing trade, se ele não buscar para cima aqui, tá, pessoal, pode ser, ficar no swing trade na semana, beleza, é isso aí, amanhã, inscreva-se no nosso grupo de estudos, inscreva-se no nosso canal, e do YouTube, e, entre lá no nosso grupo de estudos, tem material gratuito lá, tá, entrem, estudem, vamos crescendo, crescendo com a responsabilidade no trade, beleza, entrar aí, vai participar das novidades, que vem essa semana, aí, para frente, a gente vai lançar as novidades, e vocês vão estar podendo participar, beleza, isso aí, galera, valeu, abraço, até mais.